E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos hoje aqui para um minigame de Minecraft, pessoal. Pois é, estamos hoje aqui para jogar cara a cara com o Phoenix. E aí, meu amor? Ah, quer dizer que você tá me copiando, Patife? Eu postei agora o show aqui, você quer postar a mesma coisa que eu, é isso? O Drizzy, o Drizzy tá na cal aqui e ele tá se intrometendo nessa porra aqui, caralho, mas tudo bem. Não importa, porque é bom que eu preciso de uma testemunha para ver eu destruindo o Phoenix. Yeah, bitches. Então vamos lá, começa Phoenix, como é que começa? Ah, boa sorte. Eu começo? É, então é você que começa dessa vez. Então tá, boa garoto, agora é justo. Pessoal, o primeiro episódio tá lá no canal do Phoenix, então você pode entrar lá. Olha lá. Tem o que? Olha lá, tem uma Oreo ali. Tem uma cabeça que é uma Oreo. Gente, que delícia. Caralho. O Phoenix, a minha primeira pergunta é pra você. Pessoal, pra vocês não sabem como funciona, é o seguinte, eu faço uma pergunta pro Phoenix, ele responde sim ou não. Vocês tão vendo que eu tenho uma cabeça aqui, essa cabeça verde aqui, rodando? Ela é... Girando. Opa, cabeça verde. Opa, eu falei isso? Não falei, talvez. Será que é um plano? Será que eu estou te enganando? Será que ele falou isso pra enganar? Caralho. É coisa, né, gente? Então é o seguinte, essa cabeça que está aqui na minha frente, certo? O Phoenix tem uma igual, ele não sabe qual que é a minha. E aí, perguntas que a resposta é apenas sim ou não, ele tem que fazer e eu tenho que fazer pra descobrir qual que é a cabeça do outro. Eu não sei se deu pra entender, mas jogando vocês vão entender. Phoenix, minha primeira pergunta é... A sua cabeça é um humano? Olha, essa é uma boa pergunta, sabe? Começa assim, bem... É... Eu posso pensar assim e responder como não. Não é humano. E fazer o Dressy ter inveja de mim. Não é humano. Não é humano. Então eu vou matar todos os humanos dessa porra, hein, viado? Se tiver errado, você vai apanhar muito, Phoenix. Aê, Dressy! Caralho, o Patife porra, eu acredito no Phoenix, mano. Não, não, não. Só falta ele estar mentindo, vai, Fili. Não, não minto, não minto. Ih, eu não sei se essa porra aqui é humano. É humano. Tá, vai lá então, é sua vez. Aí eu jogo o machadinho e ele é a vez dele fazer a pergunta agora, galera. Vai, Fili. Patife, a sua cabeça tem olhos? Peraí, deixa ela virar pra mim aqui pra eu saber. Tem! Tem olhos, então a gente exclui as cabeças que não tem olhos aqui, ó. Essa porcaria aqui, aquela ali tem... A Oreo provavelmente, acredito que uma Oreo não tem olhos, se ela tiver a minha vida toda, foi um engano. Tá, acabou, vai, pode ir. Opa! O que é isso? Começou a tocar aí o Brasileirinho? Então, Phoenix, gente, para com a Brasileirinha! Gente, Phoenix, o céu, a sua cabeça... Caraca, que dúvida cruel. É um objeto inanimado? A minha cabeça, objeto inanimado? É. Não. Ela não é um objeto inanimado, ok. Tá dando aquela dor de barriga que o Dressy pregou em mim. É lógico, tá fazendo inveja na gente aí. Ela não é inanimada. Eu escudei, mamãe. Eu avisei. Beleza. Todo o resto aqui que sobrou é... Mano, eu tô quase. Tô quase, viado! Vai lá, sua vez. Ah, tá quase, hein? Tô quase, viado. Tô quase, viado. Ui! Falta pouco, né? Oi, Yola. Eu tive a sua cabeça... Ela é um animal? Um animal? Hein? Não. É. Não, não é um animal. Não é animal. Não é animal. Não é animal. É vegetal. É vegetal. Eu odeio a minha vida. Tá? Tá. Fiz uma pergunta e eliminei duas cabeças. Boa, assim que tem que ser, Phoenix. É assim que tem que ser. Estou na desvantagem. Acho que eu vou ter que travacear. Todas as cabeças que sobraram aqui tem olhos, certo? Mas nem todas tem... Hum... Isso aqui vai ser uma boa eliminação. Phoenix, a sua cabeça... Hum... Minha cabeça? Tem. Um... Hum... Nariz visível. Nariz visível. É, por exemplo, o tom tem o nariz visível. Entendeu? Tem. Tem nariz visível. Tem nariz visível. O nariz é visível. Então aquele ali é visível. Esse aqui é visível. Esse aqui é visível. Esse não é visível. Esse não é visível. Esse não é visível. Ih, rapaz. E esse aqui? Esse aqui é bem visível. Então tá, vai. Sua vez. Meu Deus! É muita pressão. É muita pressão. Minha vez. Acho que eu já vou dar gasp, porque tá muito fácil daqui. Então vai. Então vai. Quer ver? Não vai. Sua cabeça tem a cor verde? Bosta. Não! Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo, monstro! Se fudeu, se fudeu. Então eliminamos todas as cabeças que não tem a cor verde, tá bom? Não, não, se elimina todas as que tem verde. A minha não tem verde. Que tem verde, exato, exato. Caraca, moleque. Tem certeza, não tem verde mesmo, né? Não tem verde. Não tem verde. Beleza, pode ir. Se fudeu, pensou que eu sou besta. Da alegria que pareça foi uma pergunta pior do que todas as outras até agora. Pensou que eu sou besta. Phoenix BR! Sua cabeça. Oi. Tem boca visível? Tem boca visível. Tem boca visível? Não tem boca visível, não. Não tem. Troca, 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 troca. Tá bom. Tá, só pode ser. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai, sua vez. Eu vou ganhar na próxima já. Patife, a sua cabeça tem algum vestimento, alguma coisa na cabeça? Sim! Sim, tem? Sim. Ai, caraca. Tá difícil mesmo essa pra mim. Ah, rodou! Rodou! Pra mim só sobrou algumas opções. Pra mim só sobrou algumas opções. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A pergunta que não quer calar. Nossa senhora! Essa eu perdi com certeza. Calma, eu tenho que ver alguma coisa em similar entre uma dessas duas cabeças de baixo e essa cabeça de cima, certo? São animais? Todos são animais. Ahn... 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 A sua cabeça é... Ahn... É? Caralho! Ahn... O que seria um animal famoso pra vocês? Um animal que passa na televisão que a gente assiste em desenhos infantis. Tipo Tom. Tem um nome, tipo Tom. A sua cabeça é o Tom. Por que você não perguntou logo o seu? A sua cabeça é o Tom. Sua cabeça é o Tom. Porque elimina o outro. A minha cabeça não é o Tom. Ah, que ódio! Vai, sua vez. Ai, meu Deus, eu tô muito tenso. Ah, você tem só uma, né? Então, mais ou menos, né? Se fosse você eu chutava aí. Porque o bagulho tá louco aqui, tio. Eu vou chutar então. Então vai. Ai, meu Deus! Na sua cabeça, Batif! É! Ah, mulher gato! O que é mulher gato? Eu não sei. Acho que não. Não é não. Não, não, peraí, eu não apostei ainda, calma. Ah, vai tocar no cu, vai tocar no cu, você já chutou. Não, não, eu vou botar... Eu tenho muita cabeça aqui, você não tem ideia. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Se fudeu! Eu tenho a chance de um e onze acertar, mano. Se fudeu, se fudeu, o problema é seu. 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 E aí? E aí? Ai, peraí, deixa eu ver se não era sua resposta. Vai Phoenix, vai Phoenix! Ah, vai essa mesmo, vai. Chutou? Eu gostei em uma aqui. Chutei. E aí? Só que eu tô preso aqui, provavelmente eu vou ficar preso por causa desse bug do inferno aqui. Descrachou então? Qual que você chutou? Vai, me descreve a minha cabeça. Sabe o que você faz? Dá barra em mod. Não, mas é porque eu ainda tenho duas cabeças, filho. Esse que é o problema. Ah, mas eu chutei o Captain Sparkles. Mas não tem problema, se eu tiver errado, eu já perdi. É, bom, então você errou! Ah, não era o Captain Sparkles? Era o quê? Não é, é uma menina com chapéu. Ah, tipo uma loira. Você tem que quebrar do lado, Patife. As madeiras do lado. É, aí também pode. Aqui. Olha a minha aí. Era essa aqui, ó. Ah! Desgraça! O seu era o porco vivo. Só faltava o porco... Só faltava o porco vivo e o porco morto. E você se fudeu! Se fudeu! E qual que é a punição pra quem perde, Fênix? Ser... A punição é ficar preso no inferno. Eu vou te estuprar agora. Ah, cara! Oi! Ah, que delícia, cara! Ah! E é assim, pessoal, nessa cena de estupro escrotíssima que a gente... Que a gente vai terminar mais esse vídeo. Se você gostou e quer mais disputas de cara a cara, tem um vídeo no canal do Fênix que a gente jogou lá. E tem um vídeo aqui no canal. E eu queria agradecer ao Fênix pelo convite. Porque afinal de contas... Ah, tá cansou já? Cansou do estupro? Ah, tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. De nada. Foi uma delícia, cara. 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 E o Drizzy que tá ali... Pau no cu do Drizzy aí, que é um otário. Aqui, olha o Drizzy, ó. Olha a dor de barriga chegando. Olha a dor de barriga chegando aí, cara. Bom pessoal, até aqui o que a gente vai ver nesse vídeo. Um abraço do Patife e até a próxima. Aliás, né? Se você quiser mais vídeos desse estilo de jogo do cara a cara, tem que descer o dedo no like aí. Porque é o único jeito da gente continuar, né? Deixa o like aí, ó. É like, like, like. Que aí eu estupro mais o Fênix assim, ó. Quanto mais... Cada like que você dá é uma sarrobada no Fênix aqui, ó. Então, ó. Deu like, sarrobada. Deu like, sarrobada. Quanto mais like você dá é mais entrosado a minha nos vídeos que eu não participo também. É, é, é. Menos Drizzy. Fechou então, fechou, fechou. Ah, me matou. É, dá. Gente, um beijo do Patife e até a próxima. E valeu!